Bom, e a Avenida JK é uma das rotas para chegar ao bairro São Paulo, onde fica o Parque de Exposições José Tavares Pereira, palco da Expo Agro. É que começa na sexta-feira, dia 7, a edição de número 52 da Exposição Agropecuária de Governador Valadares. E segundo a organização, este ano tem novidade. A semana é de muito trabalho no Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro São Paulo, em Governador Valadares. E tudo isso está sendo preparado para mais uma edição da Expo Agro, um dos maiores eventos do leste de Minas, que aquece a economia local. Nesta baia, o Adilson cuidava das novilhas. Os animais foram trazidos de Medina, no Vale do Jequitinhonha, para participarem do evento. O tratador disse que chegou no último sábado para que os animais familiarizem com o local. Nós chegamos mais cedo para o gado ir acostumando, pegar aquele conhecimento do lugar, que é difícil. Nunca vem no lugar, né, o gado. A 52ª edição da Expo Agro começa na próxima sexta-feira, dia 7, e vai até o dia 16. A maior feira de agronegócio do interior de Minas Gerais é promovida pela União Ruralista do Rio Doce. A expectativa é de que 200 mil pessoas passem por aqui durante os 10 dias de evento. A área onde serão realizados os shows já está sendo montada, estantes sendo preparados. E manutenção na rede elétrica são alguns trabalhos realizados nesta segunda-feira. De acordo com o presidente da União Ruralista Rio Doce, Marcelo Teixeira, uma das propostas é entregar um evento que supere as expectativas da Expo Agro do ano passado. A gente está aqui na reta final de montagem de toda a estrutura, da área de shows, dos bares, dos estandos comerciais, os animais chegando também, então está tudo caminhando bem dentro do que está previsto. E a gente espera entregar em um evento que supere todas as expectativas do ano passado. O ano passado já foi muito bom, né, então esse ano a gente está trabalhando para trazer para a população de Valadares região um evento mais grandioso ainda. Ele ainda explica que há novidades para este ano. A gente vai ter o rodeio que há muito tempo não tinha, nesse primeiro final de semana, na sexta-feira já começa, sexta, sábado, domingo, e com um preço mais acessível para a população, trazer a família para cá e curtir aqui, não só as atrações do parque, que tem um parquinho de diversões, os bares e o próprio rodeio. E quem quiser vir para o show pode chegar mais cedo e curtir todas essas atrações também. Lembrando aí que nesse final de semana o ingresso vai ser R$ 10,00 a inteira, com a possibilidade aí das pessoas que tiverem condição de pagar a meia entrada também, paga apenas R$ 5,00 e pode curtir todas as atrações e se quiser vir para o show, vai ter a bilheteria aqui, né, ou você compra com antecipado, ou pode comprar aqui na própria bilheteria dentro do evento, que a área de show vai ser em separado.